A homeopatia é baseada principalmente no processo energético, de diluições que vão potencializando e chega em um determinado nível, dependendo dessas diluições, em que você concentra ali, ou você só encontra ali, na realidade, uma porção infinitesimal, praticamente você não consegue mais encontrar a substância primária, e o efeito maior você encontra no holochakra, na realidade, no processo energético que vai ter uma reverberação no psicossoma. Então isso tem a sua razão de ser, tem as suas indicações, mas eu acho que é preciso analisar cada caso, cada doença, cada doente, para ver se ela pode ser recomendada e receitada. Obrigado. 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 Obrigado.